Esta obra, senhor, de esta pessoa que foi apometida deste mal Eu quero ver um sinal, eu quero ver a libertação desta vida Meia por minha estúbia, em que aia fui, que aia fui Você que é vaso, não trabalha com libertação Você sabe que a gente chamou pra libertação Agora é a tua hora, não se esconda Vem cá, vem, trabalha pra Jeová, vem cá Vem, se tu é vaso, vem cá Eu quero ver se tem barinha na panela e se tem azeite na botinha agora Eu quero ver agora Vem pra Satanás, conta que eu quero ver Isso é fogo, isso é fogo, isso é fogo, isso é fogo Vai desfazendo agora, vai desfazendo agora, vai destruindo agora, senhor Contra a obra de Marco Maria, de petiçaria Tchau, 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 tchau Ele chegou na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de povo, varão de guerra A espada do general, o Géuva A espada do general, o Géuva Súlio do general, o Géuva A espada do general, o Géuva É o Years Lugir, o Géuva A espada do general, a espada do general A espada do general, a espada do general Divisa de povo, varão de guerra Ele chegou na terra, ele chegou pra guerrear Não adianta se esconder, ele vai te pegar, ele vai te pegar, ele vai te pegar. Não adianta se esconder, ele vai te pegar, 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 Tais, matou, tais, matou, tais Tais, matou, tais Tais, matou, tais Tais, matou, tais, matou, tais Tais, matou, tais Tais, matou, tais Tais